Hoje em dia, você não precisa mais comprar um kit de instalação de mini implantes. Vou repetir essa afirmação para não gerar confusão. Antigamente, nós comprávamos um kit completo de instalação de mini implante, custava R$ 2.000,00, R$ 3.000,00. Hoje, você faz o seu kit. Por exemplo, a chave da PECLAB, que é a chave de mão, necessária para fazer o mini implante extra-alveolar, você é obrigado a comprar? É, porque senão, sem ela, você não faz. Tá bom. E a chave da Morelli, por exemplo, você tem que comprar para fazer o mini implante da Morelli? Não. Ué, mas o Elio, mas eu quero fazer o mini implante da Morelli. Pois é, mas não tem que comprar, porque a gente já testou e a gente sabe que a haste do mini implante Morelli encaixa na chave da PECLAB. E aí, você compra uma chave só. Eu vou te falar, hoje você faz um kit completo, intra-alveolar e extra-alveolar, com R$ 480,00, R$ 500,00, não sei. Não passa de R$ 600,00, é o que a gente paga para fazer três botões de lance. Aí, você já tem o seu kit pronto. E aí, você já tem o seu kit pronto. E aí, você já tem o seu kit pronto. E aí, você já tem o seu kit pronto. E aí, você já tem o seu kit pronto. E aí, você já tem o seu kit pronto. E aí, você já tem o seu kit pronto.